Como é que é pessoal? Bem-vindos à LiveWell Party! Desta vez em condições diferentes em nossas casas e vamos fazer a festa na mesma todos juntos. Queria aproveitar também para mandar um grande abraço e um grande beijinho a todos os meus colegas e instrutores do Home's Place pelo país fora, que neste momento estão em suas casas também e estão também a participar connosco. Estamos todos juntos, ok? Um grande abraço para vocês, são grandes profissionais. Quanto a nós, pessoal, vamos fazer a festa, ok? A aula de dança, para quem nunca fez euforia, é uma aula que tu tens que... Como é que eu ia dizer isto? De divertir à grande, ok? Esse é o meu objetivo. Tens de divertir. Esquece se sabes dançar, se não sabes dançar. Esquece se o teu vizinho dança melhor que tu. Ele não te vê, estamos no meu aparelho aqui à frente. Está-se bem, ok? E podes usar e abusar das opções. Vais ter muitas opções para fazer. Umas mais fáceis, umas um pouquinho mais abusadas, ok? E podes experimentar nas mais abusadas. Não tenhas medo de errar e não tenhas medo de te divertir também com isso, ok? Se não der mesmo, faças para a opção mais tranquila e estás connosco e estás a dançar, ok? Vão se juntando ao Direto. Quantas pessoas já temos? 194. Boa, estamos a chegar, estamos a chegar, pessoal. Estamos a chegar. A porta do Estudio está aberta, ok? Vocês estão a entrar neste momento no Direto. Bora lá, pessoal. A aula de Euphoria, ok? Euphoria. O meu nome é Daniel Custódio. Eu trabalho no Home's Place de Colimbra e no Innovation Center. É um prazer enorme estar aqui convosco. Espero que gostem da nossa aula. Espero que gostem do que é. E pronto. E olha, vamos divertir-nos todos, ok? Let's go! Temos músicas top para vocês. Ah, outra coisa que estava a me esquecer de dizer. Euphoria tem 10 músicas. 10 faixas. Faixa número 1. Isto para tu conhecermos já o Euphoria antes de começar mesmo a ligar com a Euphoria. Estás a ver? Faixa número 1. Aquecimento. Faixa número 2. Hip Hop top. E tem uma surpresa para Hip Hop 2. Toda a gente vai conhecer a música, ok? É uma versão tipo gangster de uma música muito conhecida. Faixa número 3. Latinas. Incrível. Tiramos assim tipo o feeling da América do Sul e transportamos para nossas casas. Faixa número 4. É uma faixa variável. Podemos dançar qualquer estilo e todas as coreografias têm um estilo diferente, ok? Temos uma surpresa muito fixe e muito árduo para ti. Faixa 5. Recuperação. Danças o máximo possível num espaço curtinho, ok? Estás no teu sítio e estás a curtir. E estás a descansar no teu cargo, ok? Faixa 6. Pico cardio. O objectivo é dançar-te a partir da casa toda. Ou toca dela nessa fase. E aumentares a frequência cardíaca. Faixa 7. Old School. Ok? Vais dançar um hit. Ok? Hoje vamos trazer uma música dos anos 90. Faixa 8. Exótica. Ok? Um estilo exótico. Pode passar por dancehall, pode passar por reggae. Então pode passar por uma faixa latina. Salsa, merengue comum. Também temos uma surpresa para ti nessa fase. Faixa 9. House. E faixa 10. Retorno à calma. Ok? Esta é a sequência que tu vais ter que fazer. E esta é a sequência da tua diversão na tua tarde de hoje, de sábado. Ok? Pode ser? Queria mandar um grande beijinho para a Luísa. Let's go. Pessoal, deixa-me ver. Estamos quase, estamos quase, estamos quase. Estamos quase a começar, pessoal. Um minuto. Para trazeres a tua água, só precisas de estar equipado. Oh, nem isso. Se quiseres fazer com roupa tipo comum, está-se bem. Ok? Diverte. Let's go. Pessoal, o que horas são? Vão-me dizer entre as horas, por favor. Em 29. Em 29. Estamos quase, pessoal. Um minuto. Um minuto. Um meio minuto. Estamos mesmo a começar. Vão chegando. Para o pessoal que está a chegar agora, a aula de euforia. O meu nome é Daniel Custódio. Let's go. Ah, uma das vantagens da aula de euforia é, precisamente, perda de peso. Pessoal, estamos a ganhar peso na quarentena, de certeza. Toda a gente. Não há ninguém que não esteja. Pessoal, atenção. Perda de peso. Está na hora. Treinar, óbvio. Ok? Bora lá. Vamos começar com o nosso aquecimento, people. Vamos dizer que se a gente está boa. Está bem assim? 4, 3, A melhor forma de começares. Reparem no calcanhar. Oh, yeah. É difícil? Não. É só o caso do calcanhar para fora. Troca de lado. São 8 vezes. 8, 7, 6. Pisa do lado de fora. 3, 2, agora, 4 mais 4. 4, 3, 2, Troca de lado. Step touch. Ombro para trás. Reparem-te pela mão. 1, 2, Ouve a música. 4, Tenta-te retirar os teus ombros. Mágico. Avança para mim. 1, 2, 1, 2, 3, 3, Fácil. Agora, vai atrás. 1, 2, E. Acabas bem embaixo do chicote. Ok? Voltamos ao início. Então, 8, 7. Agora que já sabes a coreografia, tenta-te soltar um pouco mais. 2, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 2, Step touch. Ombros. É sexy as you can do it. Dancing with some body. Step touch. 4, 3, Vem! Fácil. Isola o teu braço. Agora, temos um novo movimento. Olhem para mim. 1, 2, 3, 4, 3, Aquece as tuas mãos também. Vem atrás. 1, 2, 1, 2, 3, Ok? Tens que dar o teu lugar agora. Um clássico. Mágico! E vai atrás, vai atrás, vai atrás. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, Troca de lado. Se enrola pela mão. 4, 3, 2, Let's go! Don't come out! Olha, nesta passo tu podes te divertir. Começas a soltar o teu corpo. Começas a dançar um pouco mais. O teu objetivo é teres mais estilo. Ok? Let's go! 3, 2, 3, 4, 3, 3, 2, 1, E acaba o meu vídeo. Ah, é isso boa! Ei, faixa de hipó, toda a gente conhece a música. Tá bom, tá bom! Eu estou brincando. Macarena. Ei, vem comigo. É uma nova versão da macaneira. Ei, um, dois, três, quatro. Calma, parece muita coisa, mas não é. Olha só. Um, dois, três, quatro. Joem para dentro. E levantas o dedo e o dedo. Ok. Um, dois, pisa e afasta. Ok, este é o nosso passo básico. Prepara-te para curtir agora. Com as tuas, vamos já. Imagina que chegaste ao vibe. A felicidade. Eu estou a sentir o feeling. Agora, para comigo. Quatro, três, atribui. Dois, troca o lado. E desiste o lado do peito. Meia. Aqui vamos agora. Um, dois, três, quatro. Ei, para lá. Tu imagina. Quando eu esquivar, que ainda se pensava assim. Já, a tua volta. Um, dois. Agora, para trás. Para trás. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É a última vez. É a última vez. Se tu quiseres mais, o que é que vou, gente? Quatro, três, dois, um. Ei, vou de cá. Olha, só na tua cintura. Tens de isolar. Quatro, três, dois, um. Tens de isolar o teu joelho para dentro. Ok? E tu dizes. Tens de soltar um pouco mais. Tens de dançar um pouco mais. Ei. Um, dois. Eu quero ver daqui. Como é que está a colher em casa? Para lá. Um, dois. É sempre o mesmo braço que começa. Ok? Agora, tens de uma vez. Escolheres uma das duas alcanhas. Pisa no meio e afasta. Ou chuta, pisa, cruza. Tens de dançar. Tenta ter mais de tudo. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vai de cima para baixo. Quatro vezes. Os ombros para as encasas. Três, dois, um. Última vez. Dois. Tenta ter mais de tudo. 1, 2, prepara já para o próximo final. Ok pessoal, bora lá. Faixa 3, latinas. Então o feeling muda completamente. Dois passos. Roda o calcanhar para fora. Siga comigo. Dois. Mais dois. Agora mais rápido. 4, 3, 2. Não tem que ir muito longe. Calma, calma. Mexe mais. Todo o teu corpo tem que se mexer. Lembra de ficar mais suado. Fala ideia. Chassi. Mato novo. 1, 2, mãos. Vamos. Dois passos. 1 e 2. 1 e 2. Dois passos. Ok. Calma, calma, calma. Já, já, já. 1, 2, 1, 2, 3. Para já com os braços muito claros. Começa a ficar mais suado. Começa a mexer um pouco mais. Dois passos. 4, 3, 2. Tchau. Uuuu. Dois passos. Ok, people. Já disse. O teu objectivo é ficar do leia. Todo o corpo tem que se mexer. Mamo. Tchachachá. Bom. Pa, pa, pa. A frente. Sante-sante. Novo movimento. Um, dois, três. Ok, deixa a sua cabeça abrir. Um, dois, três. Quatro. Três. Dois. Tchau. Sobrevisa. Dois, quatro. Tenta sentir mesmo o feeling da tiro. A percorrer na situação. Diz mesmo. Vai. Hey. Hey. Tauro. Tauro. Novo movimento. Peso à frente. Avança. Quatro. Três. Dois. É isto, perca. Está a sua? Para lá. Peso à frente. Peso à frente. Go. Agora acelera um pouco mais com as duas mãos. E dez. Oh, yeah. É. Propeitado. Deixa o corpo aqui para trás. Até aqui para o início. Chuta tudo. Já sei. Dois passos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Tcha, tcha, tcha. Tanta. Mais um bicho. Mais um bicho. Só vocês, só vocês. Mais um bicho. Mais um bicho. Tens que ferrar os dentes, para já, balança o teu corpo, as teus palmas, não partas o teu calheiro, dois metros, dois chutes. Bebby work, baby work, baby work, baby work, atenção, um, dois, três, um, dois, três, olha para mim, três, um, dois, três, calma, dois joelhos, um, dois, chuta, um, dois, chuta. Tenta colocar a tua barriga para dentro, para comigo, um, dois, três, olha, só tens que colocar as tuas mãos, mais, podes comer com a cara, Ok, ficou, como é que estamos já em casa? Estás a curtir? Anda cá, quatro, três, avança para mim, oito, sete, seis, cinco, reparem os dedos, quatro dedos, e dá a volta, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, além, baixo. Tenta caminhar como um zombi. Com o pai, baixo que eu, aguenta. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, hey! Olha para mim, não vai para oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, hey! Olha para mim, não vai para oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, hey! Fecha em cima, fecha lá em baixo, go! O que é que achas? Desmetar tudo do início até ao fundo. Oh yeah! Quatro, três, três, dois, hey! Calma, 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 calma! Olha para mim! Fecha os meus braços! Só o primeiro passo! Boa música! Boa música! Here we go, go! Pode fazer para qualquer direção! Let's go! Hey! Hey! Here we go! Boa música! Boa música! Boa música! Tente mexer o peito! Não! Boa música! Boa música! Boa música! Boa música! Boa música! Última série, people! Quatro, três, dois! Calma! Vamos ver agora! Tente sentir o teu joelho a subir. O teu spotted, o outro a descer. Para dar mais tempo Tenta desistir de som 4, 3, tem que ouvir os teus pés 1, 2, 3 1, 2, 3 Mais baixo, mais baixo Vamos recuperar agora, people Andei comi Faixa de recuperação Faixa assim Exatamente também na aula 4, 3, direita à frente Vamos 1, 2 Troca de lado Deixa o teu tronco cair Desliza, calma 2, chiquitado de bacia Aqui vamos Põe as tuas mãos E clica 1, 2 Hey Já, já Já, já Já, já E vou Lado a lado Agora olha para mim Ativa a volta 4 vezes E troca 4, 3, 2 Não 1, 2, 3 1, 2, 3 Calma Calma Perna de trás Deixe Deixa a cair na frente E clica Ok? Então imagina-te a chegar a casa Às 3 da manhã Hey baby 3 2 1 Let's go Piam Ok, segunda série, people Agora Tenta descontaneir um pouco mais do teu tronco, ok? E põe as tuas mãos Reparem as tuas mãos Palma da mão para mim Ok? Agora com palma Uma Lira Solta tudo o que há de entreteir Vê as tuas arcas Enquanto limpas os vidros Right Hey De um lado para o outro 4 voltas, 4 voltas Let's go Tenta isolar ao máximo Se tu encanares no braço Não há stress Para quem continua a dançar Hey 4 3 2 1 1 2 Se tu subires aqui Não é sério Tenta subir com o teu peito Ok? 4 A série e a última série Vem cá Go Bam Shut Go Desliza Shut 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 Tenta dar tudo por dentro agora 1 1 2 1 2 Don't slow down, baby Shut 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 Como é que é? Mágico Ombro para trás 4 3 Só vocês Go Yeah Segue Segue e vai vir Agora, calma Toda a gente vai terminar comigo Do Porto a Lisboa até Braga até Lentejo Para Tês Tchau Nice Flash Flash a 6 Picardio Vem Vem comigo 1 2 3 Tira o peito do chão E agora calma Atenção Falc Falc 1 1 2 3 Esta vai ser dura No sentido em que o teu coração vai querer sair Ok? Mambo Mambo à direita 4 3 1 1 1 1 2 3 4 São 6 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 4 4 5 5 5 6 5 6 6 7 7 8 8 10 12 12 12 14 15 15 15 16 15 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 23 24 24 24 25 25 25 25 26 25 25 26 25 27 27 27 28 29 29 30 30 Dobra o teu chefe para já. Para aqui. Mão neca. Este é o passo que tu nunca mais te vais esquecer na vida. A tua bacia não para de mexer. Para trás. Para trás. Para trás. A velocidade é que tu descites. Podes estar aqui. Como podes estar aqui. Ok? Vai balançando o bumbum. Isto vai ser para descanso. Como é que é, people? Quatro. A mesma coreografia. Mas mais rápido. Opção. Opção. Quem quiser mais. Olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para mim. Quatro. Os joelhos. Vai balançando o bumbum. Como é que é, people? 4 Step todos Aliás step todos nada Anda cá para baixo Anda cá para baixo 4 3 4 1 O teu zinho baixo tem que ouvir o som Let's go Quanto mais alto melhor Quanto mais baixo melhor Fistball, última série Última best Oh, yeah Here we go This is my new shot E olha para cima Nice Ok, people 10 segundos de pausa Para pêssemos um copo de água Let's go Let's go Próxima faixa Old school, baby Woo Hey O som está bom assim? Andem comigo 1, 2, 1, 2, 3 Como se fosse apanhar o fio boi Para, 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 para Põe baixo Hey, vai de cara Vai de cara 4, 3, 2, 1 Toca a frente Calma Mais um pouco три, um e tal 5 povo 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1 Objetivo Dibração Padre, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 5, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 6, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 2, 4, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10! E balanças. Um, dois, três. Mágico. Aventa. Olhe para mim. Dá a volta. Colocas sempre à tua direita. Quatro. Coloca as tuas mãos. Para trás. Direita. Tenticão. Salve-te a chibó. Aguenta. Angas. Barre, barre, barre. Yow. As tuas angas vão lá para nós. Yow. Um, dois, três, quatro. Yow. Mágico. Aventa. Não, eu não há como eu fico. Tenta soltar-te um pouco mais. Tenta ficar um pouco mais longe. Tchau. Tchau. Como é que é? Tenta soltar-te um pouco mais. 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 Começa, com estilo agora. Eu quero ver as meninas. Toca. Um, dois. Um, dois. Ok, Nicole, olha só. Tentei curtir e sentir o sol dos anjos. Não quero entrar na parede. Pode mexer. Como é que é? Olha, não é só manar os braços. Não. Manas tudo no teu corpo. Ei! Avesse por aqui. Tem que passar ela. Yeah! Quatro. Três. Dois. Agora tem de mais, não estou? Ok. Solta. Já rolou uma introdução rápida. Tu saíste de uma faixa alegre, divertida, estás-se bem, relembras-te do teu passado. Agora entras numa faixa em que precisas de trazer energia. Daqui, estás a ver? Cerras os dentes e danças um pouco mais. Pode ser? Quanto mais próximo dos sons estiveres, melhor vai sair o movimento. Bora. Já dá para sentir. Set touch. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Para comigo. Um. Um. Para. Para. Olha só. Um em baixo. Um em baixo. E um em cima. Um. Dois. Vamos. Sacaraca. Quatro. Uma esquerda. Agora. Como é que é esse? Como é que é? Um. Dois, quatro, quatro. Foramenos. E o próximo passo é o lindo direcionário. Tá bom. Mas já fizeste isso? Tchau. Passos revi. Duas vezes. Balanças as tuas extras. Calma. Olha só Quatro, três, dobra-te o chefe Joges as tuas mãos lá para cima Como é que é? Ei! Com as tuas mãos lá em cima Virgulha Mergulha Para Vamos Vais para cima Como é que é? Com as tuas mãos Com o teu peito e com as tuas regras Caminha para adiante Mão direita Duas vezes Tchau Mão esquerda Uma, três, mergulha Quanto mais abaixo, melhor Toca as tuas mãos aqui Prepara para o peito Go Que leio que é? Não Andaliza Eu quero ver daqui Go Quatro, quatro, três, seis Para comigo Há tua volta Troca de lado Começa para trás Quatro metros Here we go Eu quero ver daqui Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Puxa, caraca Tau, tau, tau São dois dias, people Só vocês agora Só vocês Próxima faixa Balança Eu quero ver que a energia olha em cima Caminha para lá Toca atrás Parece muita coisa Mas não é Tu vais ter muitas vezes para repetir Vem Um, dois, três Let me see 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 Reparem as minhas mãos Reparem as minhas mãos Como é que é o teu couro? Reparem as minhas mãos De fora para dentro É como se tivesse uma truta que tem a favorita Anda Here we go Bam Bam E tu estás no lente da pista E tu não pares Go Última vez Já Já Calma Novo movimento Para lá para baixo Então Olha para mim Passa por cima Dá a volta Ok? Tenta não destruir a tua casa Passa por cima Dá a volta Um, dois, três, quatro Eu vou levar a Corintena Sem este caminhão Um, dois Agora imagina Vais a ir à noite Tu prendeias o camelo Tu pões por fundo E estás a sair de casa Go Vai mais abaixo Go Cinco Tenta não destruir a tua casa Três Eau Do início Go From the top to the bottom Está decidido Um Um Tenta não destruir a tua casa Vai de cima para baixo Go Última vez Tu sentes sempre duas vezes Vai Go Mais uma vez Go Go Tenta não lançar um pouco mais o teu corpo Para dar mais firme ali Vai Anda Susana Esta faixa tem a tua casa Correto Muito legal Ok Aguenta comigo Contemporâneo Avança Um Dois Um Dois Três Balança Calma Lá frente Esquerda Cruza Um Dois Três Está bem Mais Vai Vai Enrola as tuas mãos Calma Querida Se o teu boi aqui Como é que é? Podemos colocar as tuas mãos Com mais power Oh yeah Con mais Existe mais Porte Vá Let's go Let's go Desse Início Vamos lá, vamos lá. Zatarei em cima. Vou de uma vez. Quatro. Stretch. Hold in. Shove. Shove. Vai! Mais um baixo! Doce! Acabam comigo. Deve todos. Vem de um bónus. Quatro. Três. Eu devia ver o pessoal tudo aí em casa. Estou a curtir. Vamos lá. Quatro. Três. Au. Já. Ei. Três. Sexto. Próximo. Próximo. Sobre. Vamos lá! Bum! Nice! Ok, people? Vamos lá, Chiquet. Vamos retornar a calma. Deixe-me os corpores agora. Vamos lá! Vamos lá! Espero que tenham gostado. Faixa para recuperação. Dobre o teu joelho. Eu já transpirei. Já perdi umas calorias. E olha, diverti-me à grande. Anda cá! Vamos lá! Espero que tenhas gostado da aula. Mais uma vez. Um braço para todos os meus colegas. De norte até sul. Let's go! Sem touch. Três passos para pegar. Já! Ok! Agora, só mais duas encas. Um, dois, três. Com as tuas mãos. Acabas em posse. Com as tuas mãos. Tento na altura do meu braço. Dois, três! Com as tuas mãos. Tento na altura do meu braço. Veja para avançar. Mire em posse. Um! 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 Dois! Três! Vem! Rola o teu tronco, com os rostros, a presidência é um pouco prender para mim. E tenta baixar de baixo. Rola para trás. Ok, olha só. Lá em xaturasia. Calga-lhe lá em cima. Parece magia e amora toda a gente saindo da casa. Fica lá em baixo. Três. Dois. Um. Deve todos com as duas mãos. Esta é a parte dos rapazes. Rapazes. Um, dois, três. E esta é a parte das meninas. Joga-te o cabelo para o lado. Real. Ok. Imagina que estás junto a um braio por um dia. A dançar com o copo de uma nova. Está vendo? Um, dois, três. Os dois. Oh, mamãe. Tapas as duas pernas. Esticas as duas pernas. Como per Buiz. Um, dois, três. Muito. Esticula os dois beijos. Olha para cima. Esvejo com esvejo. Olha só, cruza. Oh yes, querendo um beijo. 4, 3, 2, GO! Continuem seguros em vossas casas, ok? Nós continuamos a estar com vocês todos os dias com vídeos de chegada ao computador. Oh yes! Fazemos esse exercício. Pronto! Outra. 4, 3, 7 touches. Tente a recuperar agora. Tente a pertencer. Tente a aproveitar e comece a respirar, ok? Feito a primeira aula. Um beijinho para ti. Espero que tenha divertido. Step touch. E vai. 1, 2, GO! Imagina-me. Ah, qualquer coisa. Uma salida de plamas para ti, pessoal. Aproveita já a próxima aula, a aula que vem já a seguir. Um grande beijinho. não percas muito tempo mais aqui salta já para o próximo directo tchau tchau, foi um prazer obrigado